Olá, o Rod aqui. Como você está? Quando a gente está aprendendo inglês, seja em livro ou numa escola regular, em um curso, enfim, a gente é condicionado e até cobrado de pronunciar as palavras todas certinhas do jeito que está ali no livro. Mas quando a gente sai, vamos dizer assim, para o mundo, a gente deixa de estar nesse ambiente controlado onde a gente tem um professor ali do lado que nos ajuda na nossa pronúncia, que nos corrige, que nos incentiva, enfim, é que as fichas começam a cair e a gente percebe que as coisas já não são bem assim. Então, o objetivo do vídeo de hoje é justamente te dar essa queda de ficha, é a gente entender como que certas frases simples, elas funcionam na vida real. Vamos lá. E aí, está gostando do vídeo? Pois é, eu também. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aqui do lado e do lado dele tem um sininho, você pode apertar ele e o YouTube te manda uma notificação assim que eu mandar vídeo novo e você pode assistir antes de todo mundo. Beleza? Se inscreve lá. Bom, a primeira pergunta que eu tenho hoje, a gente não vai trabalhar com perguntas completas, mas só a estrutura da pergunta. A primeira é essa daqui, que a gente aprende na escola como do you. Só que quando a gente vai lá pra fora, a gente escuta isso, já. Acredite, você escuta isso. Por exemplo, na frase Você vai escutar Do you go to the party tonight? Ao invés de Do you, você vai escutar Já. Agora, se eu quiser associar esse Do you ou esse Já com as minhas W-H-Questions Ou os meus pronomes interrogativos Como é que vão ficar? Por exemplo, vai botar What Na frente Vai ficar What you Né? What you What you doing Ou Se eu botar Where Where'd you go today? Ou Why Why Why'd you go there every day? Ou How How do you eat so much? Né? Enfim, esses que a gente falou são no presente. Agora vamos ver isso no passado. Ao invés de Do a gente troca pra Did Então ao invés de Did you vai virar Did you Vamos aos mesmos exemplos Did you go there? Colocando What What did you do? Ou Where did you go? Why did you go there? Ou How did you eat so much? É muito simples É muito simples E acredita É isso que a gente escuta falando lá fora Não interessa se é Estados Unidos Inglaterra Austrália Canadá Não importa Não importa É dessa forma que eles falam Então Vamos pra mais um Esse é um Tem algumas partezinhas Vamos botar aqui ó What Are You Né? Se a gente fala isso rápido What are you? Beleza Só que no momento que a gente coloca isso mais rápido e que você escuta um nativo falando isso daqui vai virar What you What you doing Are you going crazy? What you doing Agora se eu trocar esse What are you por Would you Eu vou ter também um som muito parecido Would you Would you go to the party tonight I would love that Então essas estruturas que a gente falou hoje são estruturas muito simples eu sei mesmo com os pronomes interrogativos mas que vão facilitar muito o teu listening e o teu understanding no momento que você começar a ouvir isso mais seja em música seja em filme seja em série seja indo pra lá Bom por hoje é só vamos ficando por aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou já deixa aquele like maroto que ajuda na divulgação do canal e ajuda o canal a crescer ainda mais beleza segue a gente lá nas redes sociais vou deixar os links aqui do lado e também na descrição do vídeo e ó não esquece attention focus dedication and hard work essa é a receita do seu sucesso tá vejo você lá no próximo vídeo beleza valeu tamo junto tchau 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 tchau